É, o Benitão vai ser palco desse jogo que une esporte da melhor qualidade com solidariedade. Quem vai explicar melhor é o presidente da associação MCs, João Vitor Reis. João Vitor, o que vocês vão trazer para cá, para o campo, no próximo domingo? No próximo domingo vai acontecer o Jogo do Bem, segunda edição já, ano passado a gente fez, foi bem legal. E a gente vai unir atletas de renome nacional, da atualidade e ex-jogadores também. Isso tem nomes que participaram da seleção, de grandes clubes, né? Sim, sim, tem o Edilson Capetinha, ex-Corinthians, o Cristian Barone, que é ex-Corinthians também. Vem o Mário Fernandes, que disputou a Copa da Rússia esse ano. Vem o Adhemar, ex-São Caetano. O Roger Bernardo, ex-Atlético Mineiro, que é da nossa cidade também, vai nos ajudar. E onde entra a solidariedade nessa história? A gente entra com o público, né? Que a gente procura reunir o maior número possível de pessoas aqui, doando um quilo de alimento para entrar, para a gente poder fazer uma arrecadação legal e poder beneficiar quem mais precisa, né? As famílias que precisam mais. Vocês já definiram para onde vão essas doações? Como que vai acontecer? A gente definiu, a gente vai fazer uma parceria com o Fundo de Solidariedade, de Rio Claro, Fundo Social, e outras instituições de caridade também. Então vale a pena todo mundo participar. Obrigado, João Vitor, justamente por causa disso. Futebol de qualidade, ainda por cima, ajudando o próximo. E, ó, além desses atletas todos, que ele comentou aí, de renome nacional e internacional, também vão ter mais atletas aqui da cidade. Quem vai explicar melhor é o Amarildo Sonzini, que é diretor dessa associação. Tem público aqui da casa também, molecada, né, Amarildo? Tem, sim. Tem a molecada que está iniciando na carreira futebolística. Vai ter uma preliminar bacana, com duas escolinhas daqui da cidade, o Meninos da Vila e o Juventus. É importante que todo mundo venha participar, venha contribuir. Vocês estão preparando uma festa legal? Até porque já aconteceu em outros anos, né? Sim, vai ser uma festa bacana e a gente espera estar superando a meta que foi ano passado. Ano passado a gente conseguiu arrecadar 500 quilos de alimentos não perecíveis e esse ano a nossa meta é uma tonelada. E esperamos, com a ajuda de todos, atingir nosso objetivo. Tá certo, Amarildo. Muito obrigado pelas suas informações. Então, ó, o convite já está feito, viu? O jogo vai acontecer aqui no próximo domingo. A partir das 8 horas tem essas partidas que o Amarildo comentou. E depois, mais por volta das 10 da manhã, vem o jogo das estrelas, então. Mas todo mundo está convidado para participar desde o comecinho. Lembrando que é para trazer um quilo de alimento não perecível e a entrada aqui no Benitão vai ser pela Rua 3, na entrada principal. De Rio Claro, Donado Alves.